E agora, a gente vai fazer a nossa música de trabalho e quem sabe vai aguentar a música do Dia de Gabriel Amor de Verão Vamos lá, vamos lá Mais uma vez É bem fácil, vai Amor de verão, carro, tentação Na praia do mar, na areia do mar Amor de verão, carro, tentação Você nos diria, vou falar em sessão Amor de verão, carro, tentação Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Do lado, sem esquecer na atenção Com o que é brasileiro, pra quem é do lado É bem fácil, vai Amor de verão, carro, tentação A praia do mar, na areia do mar Amor de verão, carro, tentação Você nos diria, vou falar em sessão Amor de verão, carro, tentação Eu quero encontrar o seu peito Amor de verão, carro, tentação 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 Você nos diria, vou falar em sessão Amor de verão, carro, tentação A praia do mar, na areia do mar Amor de verão, carro, tentação Você nos diria, vou pagar em sessão Amor de verão, carro, tentação Amém.